O médico mais consultado hoje é o Dr. Google. Está com dor de cabeça? Dr. Google. Está com dor de barriga? Dr. Google. Quer emagrecer? Dr. Google. Só que o Dr. Google tem todo tipo de informação. Informação dizendo que a dieta palio é a melhor. Informação dizendo que a dieta palio é a pior. Informação dizendo que a dieta vegetariana é a melhor. Informação dizendo que a dieta vegetariana é a pior. Ou informação dizendo que a dieta da pirâmide é a melhor. Mas você também vai encontrar informação dizendo que a dieta da pirâmide é a pior. Você vai encontrar blogs e perfis do Instagram com alguém lindo e sorridente porque seguiu a dieta palio ou a dieta Atkins. Mas é encontrar também alguém lindo e sorridente que consome muito carboidrato. Ou seja, tudo tem que ser adaptado. Regras rígidas em geral não funcionam. Todo mundo come desde o dia que nasceu, desde o primeiro dia. Então todo mundo tem alguma ideia sobre alimentação. Só que os problemas alimentares, a desnutrição, a obesidade, são muito mais percebidos do que compreendidos na sua totalidade. A maior parte das pessoas que passam dias fazendo discursos sobre alimentação, sobre o que você pode e o que você não pode comer, na verdade tem um conhecimento limitado sobre essa ciência. E as regras rígidas impostas por essas pessoas, na verdade não contribuem para a superação da obesidade. A população continua cada vez mais obesa. Não contribuem para a superação do diabetes. Mais e mais casos de pessoas com diabetes e com doenças cardiovasculares aparecem ano após ano. Mas as pessoas continuam se enfrentando, brigando por causa de alimentação e confundindo todo mundo. Estão nutrindo o corpo e também as incertezas. Regras rígidas e pouco conhecimento, na verdade, contribuem para a alienação alimentar. O que quer dizer alienação alimentar? Quer dizer olhar o alimento só por um ângulo. Por exemplo, só pelo ângulo do emagrecimento. De vez em quando eu recebo a seguinte demanda. Andréia, você pode gravar um vídeo sobre o que você come em um dia? E olha, eu acho que esse vídeo não serve para ninguém. Porque eu tenho um corpo, uma vida, uma idade, um tipo de atividade física, gostos, um histórico de saúde, um metabolismo, que são totalmente diferentes das outras pessoas. A alienação alimentar é justamente isso. Separar o alimento dos outros aspectos da saúde e até do prazer que sentimos ao comer. Estamos alienados quando não entendemos o sistema alimentar. De onde vem esse alimento? Você já tomou um suco de umbu sem nunca ter visto um umbu na vida? A alienação alimentar também cresce quando não reconhecemos a importância dos aspectos sociais em nossa vida. Pesquisadores de Harvard têm conversado justamente sobre isso. Existe muita briga entre a nutrição e a educação física. O que é mais importante? Fazer atividade física e não comer direito? Ou comer direito e não fazer atividade física? E aí o que eles descobriram para acabar com essa história? Se você comer direito e ainda fizer atividade física, isso não é tão benéfico para a sua saúde quanto estar em um ambiente saudável, com as pessoas que você ama, se sentir incluído. Ou seja, os aspectos sociais são muito importantes para a nossa saúde. E esses aspectos sociais envolvem inclusive alimentação. Você deixar de estar com as pessoas que você gosta da sua família ou você deixar de estar com os amigos que você mais gosta porque eles vão comer algo que está fora da sua dieta não faz bem. Isso é comprovado. Gravar um vídeo do YouTube falando o que eu como por dia e achar que todo mundo vai poder consumir isso ou vai querer consumir isso é muita ingenuidade. As pessoas sim precisam de informações, por exemplo, precisam consumir vegetais. Mas eu não posso dizer que o vegetal tem que ser necessariamente rúcula. Porque a rúcula não dá todo dia, em todo lugar, depende do clima, depende das condições do solo. E aí se não tiver rúcula na cidade da pessoa ela vai entrar em desespero. Nós precisamos reconhecer os contextos. Contextos ambientais, está fazendo sol, chuva, calor. Contextos econômicos. O que é que os agricultores estão escolhendo para ser produzido? E eles estão escolhendo aquele alimento porque vai fazer bem para a população? Ou eles estão escolhendo aquele alimento porque é o que mais dá lucro para a exportação? Nós precisamos reconhecer os fatores culturais. Quem nasceu no sul tem hábitos diferentes de quem nasceu no norte. E você vai encontrar pessoas no sul que viveram até os 100 anos. E você vai encontrar pessoas no norte que viveram até os 100 anos. As dietas podem ser adaptadas e os hábitos e os costumes podem ser adaptados para uma vida saudável. Existem fatores sociais, existe a renda da pessoa. Existem muitos lugares desiguais no mundo. E se você for dizer que todo mundo tem que tomar um suplemento importado e todo mundo tem que comer aquele alimento da moda importado, como ficam as outras pessoas? Elas não têm direito à saúde? Não há nada que se possa fazer para que essas pessoas que não têm uma renda alta possam ter uma vida saudável? O ato de comer é muito mais do que o ato de nutrir o corpo. Ele é um ato cidadão. O que você come está sustentando a indústria. O que você come pode estar sustentando o latifúndio. O que você come pode estar sustentando o pequeno agricultor, o feirante. As suas escolhas influenciam em muita coisa além do seu peso. Além disso, um vídeo para dizer que o seu problema alimentar, que a sua doença cardiovascular é derivada exclusivamente da sua falta de força de vontade, é um vídeo totalmente enganoso, que desconsidera todos esses fatores. E é um vídeo muito negativo, que coloca a culpa nas pessoas. E quanto mais culpa a gente sente, mais dificuldade temos em lidar com os nossos problemas. Eu fui criada em uma família que gosta de doces. Os doces, para mim, além de serem gostosos, têm toda uma relação de afetividade. E eu não como doces todo dia. Mas quando eu como, ele tem um significado. Não é só o sabor doce. E eu não vou me sentir culpada no dia que eu estou comendo um doce. Nem culpada por ser Andréia, nem culpada por ser nutricionista. E eu não quero colocar culpa também nos meus clientes. Não quero colocar culpa em quem assiste um vídeo. Quanto mais culpa a pessoa sente, maior é a dificuldade em lidar com seus desafios. Inclusive, em relação à saúde, ao peso, à alimentação. A maior parte das pessoas já sabe o que seria mais saudável para si. Esses vídeos de internet precisam trabalhar informações, claro, sobre alimentação saudável. Mas não podem ficar limitados a isso. Se não entendemos o contexto, se não entendemos a origem dos problemas de uma pessoa, as questões de saúde nunca são resolvidas. Eu não posso falar para uma mulher que sofreu um estupro que a obesidade dela é falta de força de vontade. Não posso falar para uma pessoa que foi agredida a infância toda, seja fisicamente, moralmente, intelectualmente, ou de qualquer outra forma, de qualquer outro tipo de agressão, que a obesidade dela é falta de força de vontade. Não posso falar para uma pessoa que foi negligenciada por anos e anos, ou que sofreu bullying por anos e anos, que tudo é falta de força de vontade. Não posso falar para uma pessoa que está excluída, ou que foi excluída do sistema financeiro por muito tempo, que seus problemas são falta de força de vontade. Precisamos pensar a nutrição de forma muito mais macro. A alimentação passa por políticas. Quando votamos em uma pessoa que não se preocupa com isso, nós não estamos contribuindo para a cidadania alimentar. Quando não cobramos os nossos direitos, quando não sabemos como são construídas as políticas públicas, não estamos contribuindo para a cidadania alimentar. Para que todas as pessoas tenham acesso a alimento de qualidade em quantidade adequada, e esse é o primeiro passo. Quando não sabemos como ajudar as pessoas, não sabemos como modificar o ambiente, a curto, médio e longo prazo, ou simplesmente quando não entendemos qual o significado dos alimentos para cada pessoa. Estamos alienados. Outra forma de alienação alimentar muito mais simples é quando você não presta atenção no que está comendo. Você come falando no celular, você come assistindo TV, você come sem saber se está com fome ou não, você come sem entender o seu corpo, sem entender os efeitos de cada alimento no seu corpo. Você não sabe o que faz bem e o que faz mal para você, e por isso você fica ouvindo todo mundo que fala sobre alimentação e seguindo todos os tipos de dieta. Acho que esse é o primeiro passo. Você consumir maçã e perceber o que acontece quando você come maçã. O que acontece no momento, o que acontece uma hora depois, o que acontece durante o dia, o que acontece um dia depois. Aí no outro dia você comeu um hambúrguer que você comprou na caixinha congelado, o que aconteceu na hora que você comeu, e uma hora depois, e o dia todo, e no dia seguinte. E aí você tomou um iogurte natural, o que aconteceu com o seu corpo? E quando você comprou um iogurte cheio de corantes e conservantes? E vá observando cada alimento, vá percebendo-se. Você se alimenta várias vezes por dia, então você tem a oportunidade de, pela alimentação, se conhecer cada vez mais, e cada vez mais ter um senso crítico sobre o que é uma informação de qualidade. Faça isso, preste atenção de onde o seu alimento vem, converse com os agricultores da sua região, não julgue as pessoas pelo que elas comem, não culpabilize as pessoas, fique de olho nos candidatos em que elegeu, faça cobranças, afinal ele está ali para te representar. E se você é profissional de saúde, não entregue uma dieta única para todo mundo, como se todas as pessoas fossem iguais. Assim, contribuímos para menos alienação alimentar. E se você é profissional de saúde, de saúde, Obrigado.